Deixa que o amor de Deus te toque com o seu Espírito de luz e a tua alma gritará-te ao perigo. Deixa que Ele te sacie em seu Espírito de amor Deixa que o amor de Deus te toque com o seu Espírito de luz Deixa que o amor de Deus te toque com o seu Espírito de luz E tuas mãos se levantar ao bem dizer Entrega-lhe as tuas olhas e as tuas preocupações Eu virai e tomar a conta de ti Jesus, oh Jesus, é que o amor de Deus te toque com o seu Espírito de luz Eu virai e tomar a conta de ti Eu virai e tomar a conta de ti Eu virai e tomar a conta de ti Eu virai e tomar a conta de ti